Oi turma, tudo bem? Antes da gente continuar nosso passeio pelo Novo Testamento, eu quero ver com vocês como é a distribuição dos livros dentro do Novo Testamento. Vamos lembrar? São 27 livros. Desses 27 livros, nós temos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois vem o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, depois seguem as 13 Cartas Paulinas que nós acabamos de estudar, hoje nós vamos iniciar as Cartas Gerais e por fim nós temos um livro profético que é o livro de Apocalipse, ok? Nós acabamos de estudar as 13 Cartas Paulinas que são as Cartas Escritas por Paulo e hoje vamos dar início às Cartas Gerais. As Cartas Gerais, elas têm diversos autores e vamos começar pela Carta aos Hebreus, que é uma exceção dentro das Cartas Gerais, porque a Carta aos Hebreus ela não recebe o nome de quem escreveu e sim do destinatário, né? Para quem ela foi endereçada, que foi aos Hebreus e o autor dela é desconhecido. Mais para frente nós vamos ver a Carta escrita por Tiago, duas Cartas escritas por Pedro, três Cartas escritas por João e por fim uma Carta escrita por Judas, ok? E hoje, falando da Carta aos Hebreus e falando do autor desconhecido, eu fico pensando, por que será que o autor resolveu escrever uma carta especificamente aos Hebreus? Vocês já pensaram nisso? A Bíblia conta que os Hebreus estavam passando por um momento muito difícil, eles estavam sofrendo grande perseguição e isso porque eles professavam a fé deles em Jesus, eles diziam que acreditavam em Jesus e por conta disso, eles estavam sendo perseguidos. Imagina gente, ser perseguido simplesmente por você acreditar nas promessas e você crer no sacrifício de Jesus, você crer na ressurreição, por essas coisas eles estavam sendo ameaçados. E eles estavam com tanto medo, tanto medo, que eles chegaram a pensar em abandonar a fé, em desistir, sabe? Jogar a toalha. Então, o autor dessa carta teve uma grande ideia, ele pensou em escrever uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo para o povo hebreu. E se a gente pensar, que ideia boa, não é? Porque como é bom a gente receber uma mensagem de incentivo, de ânimo, quando a gente está meio triste, meio para baixo. E foi isso que o autor pensou em fazer. E ele começou lembrando de tudo que Jesus tinha feito por eles, do sacrifício, da ressurreição, das promessas que Jesus tinha feito, de que estaria com eles em todos os momentos, nos momentos, nos momentos tristes, nos momentos alegres. E sobretudo, que o sacrifício feito por Jesus era suficiente. Nada mais era superior, nada era superior a esse sacrifício. E ele prossegue na carta, até o momento que ele resolve falar de homens e mulheres que foram exemplos de fé. Foram pessoas que, pela fé, fizeram atos muito significativos. Lá no Antigo Testamento. E ele escreve assim, vou ler para vocês. Pela fé, Abel ofereceu o melhor do seu rebanho ao Senhor. Pela fé, Noé, instruído por Deus, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, Afim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, Sara, sua esposa, recebeu poder para ser mãe, apesar da sua muita idade. Pois acreditou naquele que havia feito a promessa. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam sete vezes em volta da muralha. Vocês lembram dessa história. Pela fé, muitos outros hebreus agiram como Deus tinha determinado. Vamos ler o trecho, um trecho da carta que o autor de Hebreus escreveu. E fica bem claro nesse versículo, nesses dois versículos, o quanto era importante manter a fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continuem com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu, para que eles recebam as promessas do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por ouvir a Tua Palavra, por aprender um pouco mais de Ti. Fica conosco em todo o tempo, nos tempos difíceis, assim como nos tempos de alegria. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, crianças. Bom estar com vocês. Até a próxima.